Então é por isso que está acabando. Então, por que acabou o exalto? São vários fatores. Então, você chegou num ponto que é o que é bom de eu tocar. Agora eu vou começar lá no início, antes do Tiaguinho, pra chegar até o final, pras pessoas entenderem o processo disso. Então vamos lá. Quando a gente gravou o CD Encanto, se as pessoas pegarem aquele disco na mão, vão ver que o Theo não está na capa. O Theo só está na contracapa. Aí eu vou explicar o porquê. Porque o Theo tinha saído do grupo naquela época. Lá atrás. Ele vê problemas particulares dele, momento difícil e tal. Que era o momento que a gente ia acolher, mas ele estava dando tanto trabalho no grupo, nos ensaios, quando a gente ia tocar, enfim. Mas o cara não estava bem, pô. E às vezes tem que esperar que o cara não está bem, o cara fez a merda dele ali, mas depois você chama o cara, chama ele de verdade e mostra pra ele o erro, mas segura o cara. Mas enfim, não consegui segurar. Fizeram uma reunião e tiraram ele do grupo. Eu fiquei muito puto. Não achava justo ele sair do grupo. Pô, ele ralou com a gente no primeiro. Juntamos dinheiro pra gravar o primeiro disco. Gravamos o segundo. A coisa estava começando a decolar. A hora que vai começar a decolar, você tira o cara, por um mau momento pessoal dele, que estava afetando o grupo. Estava. Mas, pô, tem que acolher o cara. Se o cara está mal, você solta a mão do cara, você joga ele na lama, cara. Você está abrindo um buraco e jogando o cara dentro. Aí eu fui pra casa, chorei, né, cara. Conformado dele sair do grupo. Inconformado. Perdi na votação. Aí eu falei, não posso perder. Não vou deixar ele sair do grupo. Já sei onde eu vou. Fui no Crigo, com coração maravilhoso. Fui no Isaías, idem. E fui no Pericão. Porque se eu tivesse os três, seriam quatro. Trouxe ele pro grupo. Maioria. Fui na casa do Crigo. Crigo, a gente fez um erro ontem, cara. A gente não pode tirar o tel do grupo. Pô, o cara ralou com a gente. Eu nem sei, também não estou feliz. Não, cara, vamos trazer ele pro grupo. Não, se fizer a reunião, eu voto sim. Mudo o meu voto, hein. Chamei o Isaías. Pô, cara, a gente não pode perder o tel. Expliquei pra ele. O cara tem que estar... O cara tá num mau momento e tal. Trouxe. Aí o Isaías, estou com você. E fui no Pericão por último. O Pericão já tinha uma proximidade maior com o tel. Já tinha tocado antes, já se conhecia e tal. De grupos, enfim. Já tinha um trabalho feito antes do exalto e tal. Já tinha uma afinidade maior. Tanto que o tel ficava no mesmo quarto que o Pericão. E aí o Pericão, não, vamos trazer o careca. Vamos trazer o careca pro grupo. Fechou, vamos fazer a reunião amanhã. Aí marcamos a reunião. Cheguei na reunião e falei, ó, é o seguinte, cara. Tiramos o tel do grupo, mas eu não aceito. Tem uns caras, não, 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 não. Mas vamos votar. Vamos votar o Pericão. Não, o Têmio, vamos votar. Mas eu já sabia. Já tinha conversado antes. Já tinha conversado com os caras, jogou ganho, cara. Trouxe ele pro grupo. Só que a capa já tava pronta, cara. O que a gente fez? A gente foi pra praia. Fizemos umas fotos na praia e colocamos na contracapa. Entendi. Aí eu vou... Por que que eu tô contando isso? Porque desde o início do grupo, existe um problema de relacionamento muito forte entre o Tel, o Bilhantina e o Marquinhos. Muito forte. Sempre teve. Muito forte. Eles se chocavam muito. Não sei se tem personalidade forte, enfim. Mas sempre existia esse choque. Mas a gente conseguia... Contornar. Contornar. E foi indo. Aí depois de um tempo, o Marquinhos também deu muito trabalho. O cara muito inteligente. Às vezes eu lembro dele assim, eu falo assim, pô, o cara tão inteligente que o Marquinhos tem, mas a personalidade é muito forte, uma teimosia. Isso atrapalha muito ele no grupo. Também tinha... Ele brigava muito, ele e o Bilhantina, seus irmãos brigavam muito. Aí chegou uma hora, pô, tem que ter que tirar o Marquinhos do grupo. Tiramos o Marquinhos do grupo. E seguimos nessa aí. E o problema muito forte entre o Bilhantina e o Tel no grupo. Entre eles. Entre os dois. Muito forte. Então, na vão, ficava na frente, eu sentava no fundo. Pra fazer o check-in do avião. Cada um no banco separado. No hotel, cada um no seu andar. A gente deixava eles... Ninguém atingia ninguém. Não se falavam. O trabalho tava continuando. Fluindo. Todo mundo sou profissional. Vamos tocar. Só que de vez em quando, um tinha alguma atitude que a gente desagradava o grupo. Aí o outro ficava putz. Fala, ô, você viu o cara lá? Fala, pô, mas ele tá errado. Mas se você tiver a mesma conduta que ele tá tendo, você também vai tá errado. Então eu sempre ia contornando. Aí depois fizeram as pazes. Depois brigavam de novo. Sempre foi muito difícil o relacionamento dos dois. E assim, e depois já com... Isso é lá na época já do Krigo. Eu tô falando isso lá. Já veio lá de trás. Bem antes desse dia, no final, né? Bem no final. Aí com o Thiaguinho veio mais uma coisa. Eles brigavam. O Briantino e o Tel brigavam. A gente contornava. Eles ficavam a mim, depois brigavam de novo. Só que aconteceu algumas coisas profissionalmente que às vezes abalava a gente. Tipo, os caras faziam umas coisas assim no show. A gente desagradava, sabe? Aí eu chegava... Cara, para de fazer isso, cara. Pode fazer isso. O que, por exemplo? Não, tipo, eu parava de tocar. Algumas coisas corriqueiras, mas que vai somando. Vai criando coisas ruins, né? Dentro do... Vai criando coisa ruim. Eu falava, cara, uma hora alguém vai cansar aqui, bicho. Alguém vai pular fora. Eu sempre achava que o primeiro a pular fora seria o pericão. Eu nunca achava que o Thiaguinho fosse sair. Eu sempre achava que o periclis seria o primeiro. Caramba. Sempre achava. Aí ia num cara, para de fazer isso. Ou o cara faltava do compromisso. Ah, meu carro quebrou. Mas pode ir vocês, que vocês... Sabe essas coisas assim? Isso foi minando. Eu já vi isso como um problema muito sério. Mas como a coisa estava no trilho... Vamos, bicho. Vamos embora. Vamos nós. Estava andando, né? Vamos nós. Aí, depois, num certo tempo, eu já achei que eu falava assim... Pô, por que só vocês faziam rádio e os caras não faziam? Aí eu vi um dia um cara... Pô, me falaram que vocês não deixavam os caras falar. Eu falei... Ah, pai amado. Como é que eu vou proibir um cara que já é pai de família? Um cara é de idade. De não poder falar. De se comunicar. De falar numa entrevista. Numa coletiva. De ir numa rádio. Não existe isso. Não existe. O cara vai ficar 20 anos num grupo não podendo falar. É que iam vocês três... O pessoal achava que vocês não deixavam os dois ir. No começo ia todo mundo. Mas o que acontece? A maioria das rádios... O cara só vai entrevistar o cantor. Eu já cansei de ir em rádio com eles. O máximo o cara falou... Estamos aqui com o Tiaguinho, com o Pérez... O Pinha, tudo bom? Então, Pérez... Eu já não estou mais. Porque eu não era o cantor do grupo. O cantor eram os caras. Mas não me atingia. Por quê? Porque era um grupo, cara. Se o cara falasse comigo ou não... Eu já fui numa rádio em Salvador. O cara não me fez uma pergunta. E eu senti que o Pérez que eu não tinha que estar ficando bravo. E eu... Segue, segue, segue. O cara não fez uma pergunta pra mim. O cara mal olhou pra minha cara. Aí entrei na mão, os caras bravos. Eu dando risco. Eu falei... Mano, o cara é mais se dane, bicho. O cara não me entrevistou. Ele falou do nosso grupo. Tocou a nossa música. À noite o show tá com os ingressos esgotados. Eu vou ficar puto com o locutor da rádio que não falou comigo. Porque eu não sou o cantor. Não faz sentido, né? Nem precisa. Então ele precisa. Então a gente tentou algumas vezes levar eles. Várias vezes nós tentamos. Aí os caras se sentiam mal. Porque falavam um pouco. Ficavam o dia inteiro na rua. Porque fico o dia inteiro na rua. É puxado. Aí os caras... Pô, mas eu vou ficar aqui. Entro na rádio. O cara mal olha pra mim. O diretor da rádio não fala comigo. Só fala com o cantor. Cara, mas aí eu paro pra pensar. Eles tinham que estar lá. Sabe por quê? Quando eu parti pra uma carreira solo, eu conhecia todo esse povo de rádio. Todo esse povo de televisão. Sem ser cantor, não exalta. Relacionamento. Tá com as pessoas. Receber. Quando o cara chega no teu camarim. Você fala com o cara de tarde na rádio. A noite o cara vai no teu show. Você fez uma proximidade. Quer beber o quê? Senta aí. Faltou isso pros caras. Eles não tinham paciência. Eles meio que não aceitavam isso. E a nossa dinâmica era muito fácil. A gente só não olhava aqui. A gente batia no olho. Só não olhava. A gente já sabia o que ia falar pro cara. Enfim. E eles ficavam meio deslocados nessa dinâmica. Porque eles não tinham essa convivência. De estar fazendo divulgação. Eles não tinham o nosso time. E chegava até a atrapalhar. Porque a gente não tentava aclopar eles dentro da divulgação. Eles não se sentiam bem. Aí batiam o mau humor. Ficava um clima ruim na van. Vamos fazer uma reunião? Bicho. Deixa os caras no hotel, cara. Vamos nós, então. Vamos nós, cara. Não tem problema, não. A gente faz o trabalho. Tem algum problema? Não. Porque se tivesse, o cara falava. Não, não. Eu quero ir. E iria. Então eles concordaram. Eles concordaram, cara. Então não tem esse negócio. Ah, não pode falar. Pelo amor de Deus. Não pode falar. Pelo amor de Deus. É o fim, né, cara? Eles concordaram. Aí quando fazia também... A gente fazia coisa no hotel. Aí o cara... A gente sentiu que o negócio... Parecia que atrapalhava. A coisa não fluía. Cara, vamos nós três mesmo. Que é o dia inteiro aqui. Beleza. Aí ficava o dia inteiro. Divulgação. Já viemos do show virado. Chegava no final do dia. Dorme. Acorda, toma banho. Come no quarto mesmo. Show. Chega lá no show. Atender a imprensa. Fã clube. Fã. Promotor. Enfim. O processo normal. Acho que faz parte. Sim, sim. Porque o artista aqui não gosta de atender as pessoas, cara. Então ele vai fazer outra coisa. Não é só ir no palco cantar. Não é isso. São várias coisas. Palco é o último passo. Até chegar no palco existe uma... O cara não gosta de fazer isso. Então ele tá na profissão errada. Não tem amor pela profissão. Então a gente fazia tudo isso. E a gente ia do maior gás, cara. Puta, quando a gente chegava... Puta, olhava pros caras. Os caras desanimados, cara. De cara feia, bicho. Uma má... A gente sentia uma má vontade. Aí eu olhava assim, né, cara. Eu olhava pro Thiago. Eu tinha uma pericão assim. A gente ficava... Pô, cara. A gente ficou o dia inteiro na rua. Pô, chegava... Às vezes o show, cara, lotado. Nós já vimos um show uma vez pra 30 mil pessoas. No ano seguinte tinha 70, meu. Nós ficamos quase duas horas dentro do camarim. Esperando pras pessoas poderem entrar no parque de exposição pra poder ver o show, cara. Aí no final do show, vamos estourar champanhe. Pá! Pra comemorar. O cara fala, ó. Chama o produtório. Chama a van que eu quero ir embora. Tô cansado. Gente. Cansado? Acabou de tocar pra 70 mil pessoas. Uma feira agropecuária que o cara nem olhava pra nossa cara. Tinha um preconceito grandioso com o samba. Preconceito mesmo. Eu até entendo, porque antigamente também as caras não eram muito profissionais mesmo. Então eu tinha um preconceito pelos erros passados. Porque a gente conseguiu corrigir. E os caras não comemoravam a vitória, cara. Não estouravam uma champanhe com a gente. Aí os caras iam embora. Ficavam nós três no camarim. Tiravam a felicidade ouvindo música. Que cansasse, cara. Pode dormir no busão. E chegavam na cidade, desciam do busão, banho, rádio local, TV local. E isso foi virando uma rotina. Eles não estavam na mesma sintonia. Não estavam na mesma vontade. Aí já tinha o problema de relacionamento, que eles não se falavam. Já não estavam na mesma sintonia com a gente. E eu só vendo aquele negócio gravar. E eu preocupado. E eu sempre ficava, meu Deus, alguém vai sair, cara. Alguém não vai aguentar. Alguém vai sair. Um belo dia vão fazer um show em volta redonda. Não, minto. Juiz de fora. Lotada. Aquela confusão. Lotada. Só tinha um lugar pra entrar e um lugar pra sair. Pra entrar foi uma confusão, certo? Pra sair, vai ser duas. Combinamos. Quando a gente falar tchau, que for tocar o tema final. Cara, não tem nem essa de querer ser gentil. De que deve ficar mandando beijinho. Vai ter que sair mesmo. Já juntar ali na escada. O segurança vai fazer uma roda. Porque a gente vai ter que passar no meio da galera. E só tem aquela porta que não tem. Beleza. Fizemos isso. Acabou. Tchau. Começou o tema. Eu tirei o fone. O segundo já fez a roda. Pra sair aquela confusão. O Brantino ficou pra trás. Deu mole. Enfim. Deu mole. Ficou pra trás. Chegou na van e ele achava que ele tava certo. Aí começou aquela discussão. Aquela discussão. Ele achando que ele tava certo. Aquela discussão e tal. Num determinado momento eu achei que não, você tá errado. Tá todo mundo aqui. Aí eu falei. O Pernicão falou. Todo mundo falou. O Theo não. Porque eles não se falavam. O Theo ficava quieto. Quando não tinha um problema com ele, o Theo não falava. E a mesma. Quando tinha um problema com o Theo, o Brantino também não falava. Eu achava isso muito legal. Eles não se falavam. Mas se respeitavam. Eu acho que isso foi muito importante pra eles. Pra hoje eles serem grandes amigos que se tornaram agora. O fato de eles se respeitarem. Eu acho que isso foi muito bom. Então quando tinha um problema com o outro, o outro não. Silêncio. Ficava na vida. Só a gente falava. E o Tiaguinho se posicionou. Pô, Brantino. Pô, você tá bravo à toa, cara. Todo mundo tava combinado. Todo mundo saiu. Só você ficou pra trás. Aí ele falou pro Tiago. Ah, cara. Eu não posso ouvir isso de você, não. Porque quando você chegou, eu já tava. Aí eu falei. Hum. O start. Quando você chegou, eu já tava. Eu falei. Isso vai machucar ele. Fiquei quieto. Ficou aquele silêncio na van. Acabou o assunto. Cada um foi pro seu quarto. Tiago me chama. Presida, chega aí no quarto aí. Vamos beber um negócio aqui e tal, né. Bebeu um negócio. Tomar Coca-Cola e comer filé parmegiana a quatro e meia da manhã. É. Fui pro quarto dele. Chegou lá e ele falou. Ó, cara. Foi uma coisa séria. Eu me segurei hoje. Pô, eu tento fazer o meu melhor e tal, mas não dá pra mim ouvir isso de quando você chegou, eu já tava. Beleza, até respeito. Só que, meu filho, eu fico o dia inteiro na rua fazendo divulgação. Mal durmo, mal me alimento pra fazer o meu melhor. Se eu tiver com febre, com dor, se eu passar mal. O cara sente uma dor no calcanhar, já não vem, já não vai na TV, eu não vou ser obrigado a ouvir isso não. Ali já foi o start. Eu falei, hum, vai dar ruim. Já foi o indício. Já foi o indício. Ali eu já senti o indício. Mas morreu ali. Calma, o cara tava bravo. Nem era aquilo que ele queria falar pra você. Na hora do nervosismo, de repente o cara até se arrepende. O cara, depois ele falou, pediu desculpa pra ele. Se acertaram, né? Acontece. Nervosismo a gente fala mesmo. Mas machuca, né? Feriu o cara. E aí foi acontecendo. Aí o outro ponto que eu também acho que foi um crucial pra começar já a desarmar. Ele já começou a se cansar disso. De fazer o melhor, de tá pronto pra tudo. Na segunda-feira, quando fecha lá o cachê de todo mundo, todo mundo ganha igual. Mas, pô, o cara também não valoriza o que eu faço. Aí o cara tá preocupado com a roupa que eu visto. Ah, porque agora só toca a música do Tiago, tá tocando menos o Pericão. Mas o Pericão já era uma realidade. Era um grupo, cara. Não era cara solo. Aí o cara já tava preocupado. Aí você tá ligado? Começa a ter a vaidade. Ah, mas a roupa do cara é mais bonita. Sabe que essas pequenas coisas que vão se tornando grandes. Mas isso começou a gravar depois dessa questão, dessa situação. Essa situação já tava pra esse caminho. Sim. E ele foi se cansando disso. Aí ele viu uma história aqui, eu vi outra ali. Pô, mas agora só toca a música do Tiago. Tem que tocar. Pô, mas o Pericão tem que gravar mais a música do Pericão. Sabe aquelas coisas assim? Por que que grava X música de A e não grava X música de B? Eu já senti aquilo. Falei, isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Pronto, já deu ruim. Aí, vem o Fábio Francisco. Que foi um cara que era produtor, não é exalta. Que ficava comigo no quarto. Que tinha um sonho de se tornar empresário. Eu ajudei ele a realizar esse sonho. Eu vi ele muito nos shows. Ele era produtor, mas eu vi ele muito falando com o contratante. Eu senti boa coisa nele naquele momento. Pô, esse cara tem condição de pilotar essa nave aqui. A gente vai junto e põe ele pra... Beleza. Colocamos o Fábio pra cuidar da nossa carreira. Muito inteligente. Porém, a ganância do poder acabou com ele, cara. Acabou com ele, acabou com ele. Tudo que ele construiu junto com a gente, ele se perdeu quando se tornou grande. É uma pena. Porque é um cara de muito talento. Mas se perdeu. E em cima desse talento, ele puxou o Tiago. Porque ele via que o Tiago era a menina... Como se fala, a galinha dos ovos de ouro, não é isso? Fico com o exalta. Os caras não vão terminar. Continuo empresariando o Tiaguinho. O Tiaguinho tá nação livre. Tem o exalta. O Tiago nação livre. Vou carregando a carreira dos dois. Enfim, planejou tudo. Fez uma reunião mandraque. Porque todo começo de ano, a gente se reunia pra formatar o ano todo. Ó, mês tal, mês tal, mês tal. A gente programava tudo o que a gente ia fazer nas aulas. Chegou lá, o Tiago falou, ó, antes da gente se programar, eu vou sair do grupo também, mas eu já sabia, né? Eu já sabia que ia sair. Tanto que eu tentei várias vezes ainda segurar ele. Não sai, cara. Você vai errar, bicho. Vamos tentar aqui. Mas ele já tava cansado com esse lance do mal estar dos caras. Da gente fazer tudo sozinho. Aí briga um, briga outro, tem que contorna um. Aí vai fazer foto. Um sai do camarim, faz foto sem moto. Ele já tava cansado disso. E ele não saiu. Ele ficou mais um ano fazendo o show e só depois ele saiu. Tudo bem. Aí acabou o exalta? Não. Não ia acabar o exalta. Aí, por que que acabou o exalta? Esses dois fatores. O terceiro pra mim foi pra fechar a tampa. Chegamos na reunião. O Théo não foi na reunião. Porque ele falou que ele já sabia que o Tiago ia sair. Que ele não aceitava. Que ele tava muito magoado. Ele não queria fazer parte daquela reunião. Mas a gente tava resolvendo a nossa vida. Era a nossa vida. Ele tinha que tá ali. Aceitando ou não. Quando ele saiu do exalta, eu não fiz uma reunião e coloquei ele de volta, pô. Se eu não tivesse feito a reunião com o Crigo, com o Pérez e com o Isaías, o Théo não tinha feito parte da nossa história. Ele tinha saído lá em 93. Ele não tava nem na capa do disco Encanto. Eu briguei por ele, pô. Então na reunião que o Tiago ia sair, ele tinha que tá lá, pô. Era a nossa vida que tava ali. Já não foi na reunião. Eu já fiquei puto. Já me deu um... Aí o Bilhantina fica na reunião. Daqui a pouco ele fala, ó gente, eu vou ter que ir embora porque tem um dentista marcado. Aí eu... Nossa, cara. Aí eu já tava mal pela saída do Tiago, que eu já sentia o movimento do Fábio, mas eu não queria estourar a bomba. Eu tenho que saber o momento, né, cara? Eu deixei as coisas... Água leva. Aí eu falo... Aí eu... Ah, resolve aí o que vocês querem falar aí, depois vocês me falam. E foi embora. Ficou na reunião. Eu, o Tiago, o Péricão e o Fábio. Aí eu esfriei. Aí eu parei pra pensar assim. Falei, pô, cara. Vou ter que pôr outro cantor. Começar tudo de novo. Gravar o cara. Levar o cara na rádio. Apresentar ele pro mundo do samba. Os caras brigavam o tempo inteiro. Não se falavam. Eu não tinha mais força pra continuar com aquilo. Tá ligado? Eu desisti. Quando eu desisti disso, aí o Péricão olhou pra mim. E aí, meu velho? Foi aí, o Péricão. Cara, segue tua vida, vixi. Não dá mais pra mim. Não dá, não dá. Foi aí que a gente realmente desistiu. E aí, meu velho? 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 E aí, meu velho?